Preview Ele está afu Bushindo Bush Mas que a zinhoumo zingando te Esse é o atlete mitre Conce nasi pute Emitei yaranute Gangu gizu dhuri uyu munti wari zero Bongi nago yafa mo munda hari zero Melkipafu Mudere stafu Melkipafu Mudere stafu Da wana ita yari tu Nyako Nyako uka uri chago Ujizangui Heeey Chano vie Nako ita be vie Chara Dako va vie Vole muungwa anja Dako va vie Da wana ita Mio Nako uri chago Limpiafu Iba no Nako uri chago 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 ... ... E aí Muito obrigado. Eu gostei muito. Ele só então falou assim... Eu sou a meu amigo, fez um buraco! Eu respondi e escrevi depois. Como eu disse? Hemos criado em Kuba! É um prazer, né? Eu respondi. Quando eu falo têm começado a fazer uma vida. Você pode acreditar em Kuba? Eu não falo... Só um prazer. porque você não sabe tudo. Eu tenho que fazer isso. A gente não sabe se não é isso. Quer dizer que eu não tive coragem. A gente não sabe se não me . Por quê que nós vamos chorar? Agora, na verdade, os papas... Para começar com ele... É o que eu faço? Eu sou que vou fazer isso. Quanto, você consegue fazer isso. Não está aqui. As pessoas não são feitas mais franches. Olha esse, ó. O que vocês estão a ir se ver? Eu nunca vou deixar. Você pode me deixar lá dentro, mas você não Maar até a casa. Eu fiz uma casa. Vou deixar aqui. Uma casa. É, é uma casa. É uma casa. Eu era um amigo. Como você já conhecia? Modere staff, umekwibafu, umekwibafu Sao mammojifunzi ntuka na maguru Kahukaba ningodo ipafi tu sabi ngofu Yau mocho mokuru, tzara ninguru Evijezibukuru, chani yomungungudu Ahungana iranyina weni yungve Ni unaje suko nupajenda tuje Ike wakunze wajisiza wawafuye Lajeze kukasimungana yaratuye Kajegera, nebu kuna zamida Afiti pafite yungroba nagwa temera Temera, kajujinawe yana pemeda Yana quemera, hangapimafu kai hapska Ndok, lo mweta uraigurisha swaa Gwos, ingweto yanyi, bi oji, oji, dolta pedi oji, rasay, oji Inweto yanyi, eh Gwos, ingweto yanyi, madu fite, i gira namapine Ah, gwa kuitaka chane, ga umgeri gecheiro Naka rimani me, chane, duumbidu taratu gus Eh, gumbidu taratu gyoz Grassetan, ga umgeri gecheiro Umanu hew Break the então isto é assim? então está gente não acho assim, essa gente breeding isso Gambo, está gente? Diga jeune Ele só não tem nenhum Se tchau kivētuou se変as preaching O meu irmão é tão bom, com o cão de todos os comandos. A gente não tem que ter que ter um gueto. Ele está com o gueto. Ele vai virar um gueto. Ele vai virar um gueto, ele vai virar um gueto. Ele vai virar um gueto. E ele vai virar um gueto. bombo claro aqui é uma mtg um buchinho a Obama Fragans Agora esse é o médico E a temperatura da madama könntem A minera o avalimento já fazemos tommy semnir aqui as pessoas brasileiras eles têm um de vocês eles tiverem que o povo disse que a gente tenta de cair aí o que foi que o povo disse que sim o que vocês sabem elas também mas o que eles estão fazendo as um fãs que estão fazendo com essa chicidade e entram nesta casa e que a gente quer fazer isso é um dente pra gente que estão com adesso sim, a gente está fazendo isso a gente quer saber que pensem assim que a gente quer saber é um fãs que desculpem o que atrapa o que é a gente vai com essa Tchau!